A gente está aqui na frente desse museu, tem uma exposição que dizem que é arte, que faz aí um incentivo ao homossexualismo, à pedofilia, que é atacar nossas crianças e a família tradicional brasileira. E a gente não vai deixar isso acontecer, porque a gente é temente a Deus. Arthur, chegou o vídeo aqui das mulheres se pegando no banheiro, cara.